Dá pra dizer que esse Lázaro é mesmo um serial killer ou como é que pode classificar um camarada desse? Não, assim, tecnicamente ele não é um serial killer, porque o serial killer não é só aquela pessoa que mata muito. O serial killer, ele tem um método no ato de matar. Então ele é um indivíduo muito metódico, muito obsessivo, ele planeja e o Lázaro, ele é mais desorganizado. Então ele é um criminoso serial, ele é um criminoso que tem um distúrbio psiquiátrico, com certeza, mas ele é um criminoso serial. É diferente de um serial killer, criminoso serial é aquele que mata, mata muitas vezes, mas mata de forma desorganizada, impulsiva, como é o caso do Lázaro. Agora, nesse caso aí, doutor, ele está há uma semana, desde quarta-feira da semana passada, sendo caçado pelos policiais de Goiás e do Distrito Federal. Em algum momento, uma pessoa dessa sente cansaço a ponto de se entregar ou uma pessoa dessa tem disposição de ir até as últimas consequências para escapar da prisão? A disposição dele é muito grande, é uma disposição anormal, anormalmente anormal, assim, elevada, porque ele tem um distúrbio psiquiátrico que altera o humor dele e as emoções. Então ele é um indivíduo hiperativo, um indivíduo impulsivo, que tem muita energia. Então ele não vai se entregar, ele não vai se esgotar, não vai ser por aí que vai ser capturado. Ele vai, como você falou mesmo, até o fim. Agora, nesse caso, como a caçada começou na quarta-feira, quando ele matou uma família inteira, o que leva, o senhor que já teve contato, inclusive, com muitos criminosos em presídios, trabalhando como psiquiatra, o que leva essas pessoas a terem tanto ódio de alguém que ele nem conhece, doutor? Esse ódio é intrínseco da doença dele. Ele, provavelmente, ele tem um transtorno de humor, e esse transtorno de humor faz ele ter todas as emoções dele exaltadas, inclusive a raiva. E ele tem, então, muita raiva, ele tem muito narcisismo, você vê que ele é uma pessoa que se olha muito no espelho, que faz pose, que faz nudes, ele é bonitão, ele tem o cabelo arrumadinho e tudo. Então ele é um indivíduo narcísico. Então todas as emoções nele estão exaltadas. Então, agora, essas emoções não sofrem inibição, essas emoções mais exaltadas. Então agressividade, domínio, controle, não sofre inibição. Por que não sofre inibição? Porque a criação dele, aparentemente, foi uma criação um pouco deturpada. Pelo que a gente ouviu da imprensa, ele recebeu formação, por exemplo, do avô, da mãe, para o lado de satanismo, de... Então, assim, não recebeu religião, não recebeu moral, né? Pelo contrário, ele recebeu uma moral invertida, ele recebeu uma moral da maldade, uma moral que você pode matar, uma moral que você pode se unir às forças do mal. Então ele é um indivíduo que também não tem inibição no campo moral. Agora, qual o risco que ele oferece para as pessoas que ele tem contato? Uma pessoa acuada, como o Lázaro, qual o perigo que ele oferece para as pessoas que, de repente, ele encontrar em alguma fazenda, em alguma situação dessa? Bom, ele provavelmente não tem medo, né? Porque o medo é uma emoção inibitória. E as emoções dele são emoções proativas. Então ele vai tender, ele vai partir para frente, ele vai partir para o ataque. Então ele não vai se entregar facilmente, ele não vai recuar. E se alguém se interpor no caminho dele, vai ter problema. Porque essas pessoas têm gosto no sadismo, têm gosto na agressividade. Então ele meio que vicia na agressividade. Então ele acha bom a agressividade, né? E ele acha bom exercer essa agressividade. É uma emoção na qual ele tem prazer. Então ele vai atirar, ele vai ferir, o que precisar fazer, ele vai fazer. Para ele é um parque de diversões, é um circo. No qual ele, provavelmente sendo hiperativo também, ele gosta de adrenalina, ele gosta de aventura. E tem pouco remorso pelas pessoas, tem pouco contato afetivo. Tanto é que há histórias na mídia que dizem que ele passava longos períodos nas matas. Então ele não tem muito contato, não tem muita necessidade do contato afetivo. Então ele não tem muito contato afetivo.